Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez o Odá trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou fazer aqui um racha aclamado por muitos, mano Então vai ser o Sultã vs o Kuruma normal Então vamo lá galera, esse carro clássico aí de todos os GTAs, de todos os tempos Então vamo que vamo, que o show não pode parar Então vamo aqui pronto pra jogar Lembrando que quem tá me ajudando nesse vídeo mais uma vez é o Felipe E o canal dele estará na descrição, galera Então vamo lá Não pegaremos saída turbinada e vamos testar se o carro da nova DLC Vai aguentar o nosso clássico monstro lindo, idolatrado, salve, salve Sultã RS Então vamo lá, certo? Boa Sultãzinho deu uma saída melhorzinha aqui Mas já começou a tomar ali uma dianteira, certo? Então vamo lá galera, olha o tamanho do Kuruma, mano O tamanho do Kuruma pro Sultã, velho Sultã é clássico, moleque Sultã é, que acho que é Skyline clássico aqui, velho Ó Olha o Sultã mandando bala, moleque Vamo lá, cara Eu fico muito feliz de poder testar esses carros nostálgicos aqui, velho É por isso que eu faço esses rachos de speed test Pra você ter a noção da parada aqui Ó lá Sultã tomou pau, parceiro Sultã tomou pau do nosso querido... Oh, mano Sultã deu pau, velho Sultã RS, na realidade, deu pau no Kuruma ali Acabei falando merda Mas o Sultã deu pau no Kuruma Então vamo ver aqui a parcial do nosso Sultã RS Nosso carro foda do caralho Pra quem gosta muito de GTA, mano Pira nessa caranga Porque essa caranga é muito, muito épica Então vamo lá Certo? Então vamo aqui, vamo lá Cadê você, menino? Hã? Olha lá 35,435 Conta 36,240 Quase um segundo de diferença Então vamo aqui pro racha, tira a tema E assim que eu já estiver pronto Eu volto com vocês E é nóis Então voltamos aqui, galera Mais uma vez aqui O nosso Sultã RS Pese personalizada Essa coisa linda aqui Um Tani by Joker Aqui By Joker monstruosamente Estou pronto pra jogar O Felipe também Então vamo lá pra segunda parcial aqui Do nosso racha, certo? E mano, eu fico feliz, velho Porque é um carro antigo Um carro que foi colocado no GTA E incrementado Veio do GTA, se eu não me engano Do San Andres Eu não me lembro de ter visto ele Em outro GTA anterior E mano, é muito foda, tá ligado? Você pegar uma caranga Nostálgica do game Aonde você simplesmente Joga com a parada E vê que ela tem como Bater de frente Com carros novos aí Que a galera fez Pra poder, né velho? Que aqui na realidade Seria um duelo aí De Skylines aí Porque os dois Se eu não me engano Arremete aí Certo? É ao Skylines Se a gente tiver falando bobeira Vocês me corrijam Mas não vem xingando, tá ligado? Só fala Dato, você errou Não era isso Era aquilo Então mais uma vez O Sultan RS vai dando um pau No curu E assim nós vamos terminando O nosso vídeo Gostou? Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na avaliação Na divulgação Gostou mais ainda Se inscreva Caso você não for inscrito Pra poder acompanhar Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Também As extensões Pela Mozilla Firefox E Google Chrome Porque você sabe Que a box do YouTube É totalmente bugada E com isso Você não vai perder Nenhum vídeo Também me siga Nas redes sociais Tem Facebook Instagram Google+, E também o nosso Twitter Que já está chegando A 10 mil seguidores Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Buras gostosas e gordas E fui!